Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje galera, vídeo de FIFA 17, a gente vai falar um pouco sobre uma das novidades que mais realmente deixaram a galera que é fã de FIFA como eu muito animados, cara Que é os treinadores na beira do campo, mano que sensacional, velho, incrível Vou trazer algumas informações pra vocês e nós vamos conversar um pouco sobre como vai ser aí essa questão dos treinadores fora de campo E dentro de campo, até em alguns momentos vocês vão entender já já porquê, então vamos pro vídeo pessoal Começando aqui por algumas explicações básicas, a EA divulgou que esses treinadores, pra quem ainda não sabe, vão estar disponíveis apenas na Barclays Premier League Mas galera, como é a primeira vez que eles estão fazendo isso, já é um avanço Isso não quer dizer que nas outras ligas nós não teremos aqueles treinadores na beira do gramado, nós teremos sim Só que não vão ser tão retratados assim de forma perfeita como vão ser os da Premier League que terão todos com as faces muito, muito, muito bem feitas Os treinadores estarão aí com os gráficos, se não forem do mesmo nível, melhores até do que dos próprios jogadores dentro de campo Então parabéns a EA que tomou a iniciativa de uma mudança que muitos de nós já pedíamos e realmente foi, levou a frente e tá trazendo aí essa novidade no FIFA 17 Eu espero que aí a partir do FIFA 18, né, eles consigam trazer em mais treinadores, né, quem sabe até em todos os treinadores de grandes ligas aí Então pessoal, é o seguinte, eu separei aqui uma espécie de compilado em que a gente consegue ver alguns lances dos treinadores na beira do gramado Como é que vai ser essa questão e tem algumas observações que a gente pode fazer já se baseando nisso que serão muito legais para o FIFA 17 Além disso, também já foram confirmadas algumas outras informações, como por exemplo, nós teremos sim a participação dos treinadores no modo história do FIFA 17 Eles vão ter participações em cutscenes durante o modo e também por conta de novas comemorações que eu já trouxe aqui no canal Você vai poder interagir durante o próprio jogo com o treinador, porque o treinador, galera, também vai fazer parte daqueles, digamos, objetos que podem ser usados em comemorações A gente consegue interagir com algumas coisas do ambiente, agora os treinadores também vão ter essa possibilidade, cara A gente consegue ver no trailer algumas lances em que tem um jogador aí, Martial, abraçando o Mourinho Também tem lances em que vários jogadores do Liverpool abraçam aí o Klopp, muito legal, cara, muito legal Já pensou você jogando no modo história, o treinador te dá a chance de jogar, aí você vai lá e abraça o treinador quando faz o gol Deve ser uma experiência única e muito da hora Outra coisa que nós podemos notar, galera, nos treinadores é que eles vão ter, além das suas faces também, as suas características físicas no que diz respeito a vestimentos Por exemplo, guardiola que geralmente não usa um terno ou usa um terno um pouco mais sofisticado, né Ou usa aquela camisa com gravata, vai estar de camisa e gravata Já o Venier, não sei falar o nome desse cara direito, o do Arsenal, né Ele sempre está geralmente com aqueles casacos grandes, né, velho Ele vai estar com esse tipo de roupa Não foi confirmado se, por exemplo, em jogos de neve vai ter essa interferência também Pros caras todos botarem, eu acho que sim, né, ficaria bem legal E também, por exemplo, a gente tem aquele treinador, o Klopp Klopp é um treinador que dificilmente ele está de paletó, cara Ele sempre está com aquelas camisas, é tipo uns casacos mesmo Também, mas não é exatamente um casaco, é tipo a camisa do clube, sei lá, é uma coisa desse tipo Também está assim no jogo Então, eles trouxeram as características físicas, não só das faces, mas também da forma com que o treinador se veste E também da forma com que o treinador age, mano Isso é muito legal, a gente pode ver aí Nas comparações em que a gente vê as cutscenes do Klopp, do Guardiola e também do Mourinho Mano, é muito diferente a forma com que eles comemoram gol O Klopp é aquela coisa, vida louca, pulando de um lado pro outro E o Guardiola é aquele negócio mais reservado, que ele é aquela mãozinha assim, comemorando E o Mourinho é o cara da provocação, é o cara do... pode vir, cara, pode vir Muito da hora, hein A gente já consegue perceber aí essas três coisas Nós teremos aí como interagir com os treinadores Nós teremos aí as características físicas e faciais também dos treinadores E nós teremos as características de personalidade de cada um dos treinadores O que é muito legal, velho E o que é muito importante a gente mostrar aqui também, pessoal É que os treinadores não vão se limitar apenas a comemorar gols Eles vão ficar com raiva, eles vão reclamar, eles vão ficar irados Eles vão ficar felizes, eles vão incentivar A gente vê cutscenes de várias coisas, o treinador incentivando O treinador com raiva, o treinador dizendo Pô, aconteceu E o treinador elogiando o treinador lá vibrando, né, cara Provavelmente nós teremos isso aí também nos replays Por exemplo, o cara chuta na trave e passa o replay Do treinador também lá metando Isso deve ser muito da hora Então, pessoal, eu tô muito ansioso por esses novos treinadores Com essas novas características aí Que nós estaremos aí presentes no FIFA 17 Quero ouvir de vocês O que é que vocês estão esperando, hein O que é que vocês acham desses novos treinadores Deixa aí nos comentários A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Da gente comentando E mostrando algumas coisas que eu notei aqui pra vocês Se vocês notaram alguma outra coisa aí nos trailers Comenta, deixa aí nos comentários Que eu estarei vendo, beleza E não se esqueçam de se inscrever no canal Pra mais informações do FIFA 17 Que estarão saindo em breve, ok, pessoal Até a próxima Um forte abraço Segue a gente nas redes sociais Valeu e fui! E aí E aí E aí